o FDTL e a articulação dos acionistas críticos da Alemanha por terem possibilitado o estudo. Muito obrigada também ao Roberto Lipglot, do CIMI, ao Kutum Acroagamela, do território indígena Acroagamela, a Zika Pires, do quilombo Santa Rosa dos Pretos, e ao Cristiano Rossal, dos acionistas críticos, pela disposição de compartilhar com a gente algumas reflexões. Bom, quem começa a conversa dessa noite é o Roberto Lipglot, que, apesar do sobrenome alemão, é brasileiro e mora no Rio Grande do Sul. Ele faz parte do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, desculpa, que é uma organização ligada à Igreja Católica, mas que basicamente atua na defesa dos territórios indígenas, tanto na parte jurídica quanto na parte de denúncia das violações. Então, esse é o principal trabalho do CIMI. Mas, todos os anos, o CIMI reúne e sistematiza várias violências cometidas contra os povos indígenas em um relatório. E aí eu queria convidar o Roberto para falar um pouco desse trabalho, que, obviamente, é cada vez mais complexo desde a eleição do Bolsonaro. Boa noite, Roberto. Roberto. Peraí, Roberto, você está sem microfone. Fernando, você pode abrir o microfone? Isso, obrigada. Então, eu sou Roberto Libgot, e antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de agradecer, em nome do Conselho Indigenista Missionário, a oportunidade desse debate no Dia Internacional dos Direitos Humanos, nessa iniciativa que visa refletir sobre as graves violações que se praticam no Brasil contra povos indígenas e comunidades tradicionais. eu vou apresentar alguns slides, colocando, então, para vocês os dados e algumas reflexões acerca, então, da realidade dos povos indígenas, a partir de dados que o Conselho Indigenista Missionário teve no decorrer do ano de 2019. No ano de 2020, neste ano, portanto, nós ainda estamos fazendo um trabalho de sistematização dos dados relativos às violências atuais que vêm sendo praticadas contra os povos indígenas. Então, eu gostaria de pedir para o Tilman para que pudesse estar apresentando os slides, e eu vou, então, fazendo a leitura das informações nesses slides contidas. O relatório o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil dados de 2019. Segundo slide, por favor, Tilman. O relatório que o CIMI publica anualmente reitera o retrato de uma realidade extremamente perversa e preocupante do Brasil indígena, no primeiro ano do governo de Jair Messias Bolsonaro. A intensificação das invasões de terras indígenas realizadas através da invasão, da grilagem e do loteamento consolida-se de forma rápida e agressiva em todo o território nacional, causando uma devastação inestimável. Para além de materializar o reconhecimento de um direito originário, as terras indígenas são comprovadamente as áreas que mais protegem as matas e os seus ricos ecossistemas. Historicamente, a presença dos povos indígenas dentro de seus territórios faz com que o meio ambiente funcione como verdadeiras barreiras ao avanço do desmatamento e de outros processos de expoliação. Os dados de 2019, no entanto, revelam que os povos indígenas e seus territórios estão sendo explicitamente usurpados. O relatório aponta que no ano de 2019 houve o aumento de casos em 16 das nove categorias de violências sistematizadas por esta publicação. Chama especial atenção a intensificação de registros na categoria invasão possessórias, que são aquelas invasões que destroem o território, a terra indígena, através do dano ao patrimônio, aos recursos que nessas terras existem, que no ano de 2017 foram 119 casos, mas que em 2019 passaram para 256 casos. uma análise mais minuciosa das fichas de violências demonstra que de cada um dos 256 casos, revela que na maioria destas invasões houve um registro de mais de um tipo de dano, totalizando 544 ocorrências. Então, houve 256 invasões, mas desse total ela se amplifica pelas formas de ação humana em muito mais casos. Desse modo, é possível verificar um desdobramento dos 256 casos de invasões, de acordo com as seguintes motivações. Houve 208 ações por invasão direta, 89 exploração ilegal de madeira e desmatamento, 39 invasão de garimpo e exploração mineral, 37 invasão por fazendas para criação de gado ou para plantar soja e milho, 31 incêndios criminosos, 31 invasão através de pescadores predatórios, 30 invasões para grilagem e loteamento de terras e 25 invasões promovidas por caçadores predatórios. o que chama atenção aqui são esses casos de 37 invasões por fazendeiros que usam as terras indígenas, destroem as terras indígenas para o plantio da soja, do milho e para a criação do gado. cabe ainda ressaltar que esses 256 casos incluíram 107 ocorrências de danos ao meio ambiente e 30 casos de danos ao patrimônio denunciados pelos povos indígenas com relação a essas invasões de suas terras. Na sequência, a gente vai mostrar um slide que reflete um pouco a dramática situação de devastação nas terras indígenas. São pilhas de madeiras que demonstram então a grave situação a que os povos indígenas estão submetidos no Brasil. Seus territórios estão sendo devastados. Em relação aos outros tipos de violência contra o patrimônio que formam o primeiro capítulo do relatório, foram registrados os seguintes dados. A omissão e amorosidade do governo federal no sentido de demarcação de terras indígenas. Nós registramos 829 casos. Conflitos relativos a direitos territoriais, ou seja, conflitos pela terra, 35 casos no Brasil. Invasões possessórias para exploração direta da madeira e outros recursos naturais, 256 casos, totalizando um dado alarmante, que é de 1.120 casos de violência contra o patrimônio dos povos indígenas no ano de 2019. Então, essas ações, elas demonstram a brutalidade com que os territórios indígenas vêm sendo tratados por parte do governo federal no nosso país. Vamos mostrar, na sequência, uma imagem de uma área indígena do povo munduruku, que mostra o impacto da garimpagem dentro do território. essa é uma das imagens, das centenas de imagens que há nos territórios indígenas hoje, uma devastação inimaginável. violência contra o patrimônio. No segundo semestre de 2019, através de convocação pelo WhatsApp, houve a realização do Dia do Fogo, em que criminosos incentivaram que, ao mesmo tempo, se ateasse fogo em diferentes lugares da Amazônia. Centenas de pessoas foram contratadas por fazendeiros e madeireiros para incendiarem a floresta. Dezenas de milhares de hectares de matas, terra, fauna, flora, foram devastadas, consumidas pelo fogo provocado criminosamente. Então, essa é uma imagem de um dos incêndios que foram praticados de forma criminosa nos territórios indígenas, no ano de 2019 e que se repetiram exaustivamente também no ano de 2020. Violência contra a pessoa. As violências praticadas contra os indígenas e suas comunidades estão associadas às disputas pela terra. Em relação ao segundo capítulo, violência contra a pessoa, o relatório registra os seguintes dados em 2019. Abuso de poder, que é aquele excesso, é a violência que é praticada por agentes públicos. Nós registramos 13 casos. Ameaça de morte, 33 casos. Ameaças várias, 34 casos. Assassinatos, 113 assassinatos. Homicídios culposos, que são aqueles homicídios caracterizados como se a pessoa não tivesse a intenção de tirar a vida de alguém, mas foram 20 casos registrados. Lesões corporais dolosas, 13 casos registrados. Racismo e discriminação étnica e cultural, 16 casos. Tentativa de assassinatos, 25 casos. E violência sexual, abuso contra mulheres, 10 casos. O total foram 277 casos de violências praticados contra a pessoa em 2019. Esse total de registro é o maior que o dobro do total registrado no ano anterior em 1918, em 2018, que foram de 110 casos. Violência contra a pessoa. A enorme repercussão do assassinato de Paulo Paulino Guajajara, a partir de uma emboscada feita por invasores na terra indígena Araribóia, no Maranhão, expôs, mais uma vez, a situação de tensão naquele estado que atinge nível alarmante. aqui nós vamos mostrar uma imagem que é de uma máquina, um trator que foi transformado numa espécie de tanque de guerra que os povos indígenas apelidaram de caveirão. Caveirão é um transporte utilizado no Brasil, todo revestido de aço para carregar vítimas de confrontos com a polícia. A gente traz essa imagem porque os fazendeiros do Mato Grosso do Sul então confeccionaram um trator de metal para atacar comunidades indígenas. É um retrato perfeito da brutalidade com que esses povos estão sendo tratados no Brasil. Violência por omissão do poder público. foram registradas no ano de 2019 183 suicídios em todo o país. 32 a mais que aqueles registrados em 2018. Os estados do Amazonas registraram os maiores índices, 59 casos, e na sequência veio o Mato Grosso do Sul com 39 casos de suicídios. Em geral, os suicídios foram praticados entre jovens. Então, a maioria das vítimas de suicídio são jovens entre 17 a 24 anos. violência violência por omissão do poder público. Houve um aumento de registros em todas as categorias nesse terceiro capítulo. A violência por omissão do poder público chegou ao índice de 267 casos. Também houve o aumento do registro da mortalidade na infância. no ano de 2018, nós registramos 591 casos e, em 2019, nós registramos 825 casos, um aumento considerável, que demonstra a situação de vulnerabilidade a que as comunidades indígenas estão submetidas. e há regiões onde a mortalidade é dramaticamente maior, especialmente naqueles estados em que os povos indígenas não têm terra demarcada ou que vivem em acampamentos como registrados nesta foto. Acampamentos, em geral, nas margens de rodovias. O relatório de violência, pela primeira vez, também traz informações sobre o encarceramento, sobre o fato de haverem indígenas presos em presídios comuns no Brasil. Nós registramos no Brasil um aumento de cerca de 45% de indígenas presos. Os dados que dispomos são de que pessoas de 37 povos estão encarceradas no sistema prisional comum. Este é o número ainda que ele está muito aquém, muito menor do que a realidade, dado que nós não obtivemos informações de todos os estados do país. Então, são dados ainda insuficientes, mas que demonstram já a situação grave também do aprisionamento de indígenas, sendo que na Constituição brasileira há uma previsão de que os povos indígenas precisam serem tratados, inclusive, nas questões criminais com diferença. Povos indígenas em situação de isolamento voluntário. O CIMI, a cada ano, traz informações sobre a realidade daqueles povos que vivem em situação de isolamento. há registros de que no Brasil, no ano de 2019, 48 povos que vivem em situação de isolamento foram afetados por invasão de terras. As informações que dispomos que em 2020 essa situação se agravou dramaticamente porque a expansão do agronegócio, as invasões sistemáticas e os incêndios afetaram duramente os territórios dos povos em situação de isolamento voluntário e que os obrigam a migrar de uma região para outra, perdendo, então, completamente as condições de vida dentro da sua área que deveria ser protegida pelo Estado brasileiro. Estas, então, são as informações que a gente traz relativas a uma síntese dos dados do relatório das violências contra os povos indígenas registradas no ano de 2019. Na sequência, então, a gente aprofunda um pouco mais o debate e também responde as questões que foram sendo apresentadas. muito obrigado. Obrigada, Roberto. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara na sua apresentação é que a situação já era ruim antes da eleição de Bolsonaro, mas parece que depois da eleição de Bolsonaro a situação ficou bem mais crítica, né? pelos dados que você apresentou. Isso porque a gente tem aí do primeiro, os dados são de 2019, do ano passado, então, é o primeiro ano de Bolsonaro, agora, 2020, obviamente, quando o ano que vem vocês trouxerem novamente esses dados, a gente vai entender o que significou ser indígena numa pandemia extremamente sensível à contaminação e à política do governo brasileiro, que foi a política genocida em relação aos indígenas. Depois, talvez, a gente pode até falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu queria agora, convidar para fazer suas reflexões e rapidamente apresentar, o território, a Croagamela, onde o Couto mora, fica no Maranhão, que é o mesmo estado que o Roberto já falou, do caso do assassinato do Paulino, que era um defensor do território e foi assassinado por ser um defensor de território, né? Mas, então, o Maranhão é um dos estados com maior índice de violência contra as populações tradicionais nos últimos anos. Por quê? Porque cada vez mais os territórios dos povos, não só indígenas, mas também dos outros povos tradicionais, que depois a gente vai falar um pouquinho na fala da Zika, estão sendo invadidos primeiro pela soja, a gente tem essa região grande no Brasil chamada Mato Piba, que é onde a soja está se expandindo de uma forma muito acelerada, principalmente visando a exportação, tem os grandes projetos de infraestrutura, commodities, e, claro, a gente tem aí a ferrovia, que é a estrada de ferro da Vale, da mineradora Vale. Mas, em 2017, para vocês terem uma ideia, a terra dos Gamela, que ainda não foi homologada pelo governo, sofreu um ataque extremamente violento por parte de fazendeiros e políticos que atacaram os índios com armas de fogos e facões, cortando mãos e braços dos indígenas feridos, foi uma coisa muito, muito grave. Mas também uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, o Kutum, ele participa, ele tem ajudado a coordenar um dos processos mais potentes de luta que a gente tem no Brasil, que é a teia dos povos do Maranhão, que é uma articulação que reúne indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babassu, pescadores, pescadoras, camponeses e outros povos que aí estão num processo de articulação para a defesa territorial, né? Então, enfim, apresentado, boa noite, Kutum, fala é sua. Você tem que abrir o microfone, Kutum. Boa noite, boa noite, Verena, boa noite, Huberto, Christian, pessoal que nos acompanha no Brasil, na Alemanha. Inicialmente, agradecer o convite para compartilhar das vivências, andanças nesse território. Como já disse, Verena, sou indígena, do povo Acorá Gamela, nós hoje estamos no Maranhão, estamos no Piauí e provavelmente em outros lugares. Sou também agente da Comissão Pastoral da Terra e tenho, desde 2011, contribuído na construção da teia de povo de comunidades tradicionais do Maranhão. Nós somos um, meu povo, ficou durante muitos anos, muitas décadas, sob o signo da negação do Estado. ou seja, nós fomos declarados, tidos como extintos. Uma coisa que sempre nos inquietou é como pode um povo anoitecer e não amanhecer? Ou amanhecer e não anoitecer? Como pode desaparecer? nós dizemos isso é impossível, não é possível que um povo desapareça, mas durante muito tempo nós fomos considerados pelo Estado brasileiro como extintos. E em 2014, 2012, 2013, se retomou a luta para enfrentar essa negação por parte do Estado. Em 2014, oficializamos, talvez a segunda ou a terceira vez, a nossa demanda junto ao Estado brasileiro, na Fundação Nacional do Índio, para que o nosso histório seja identificado e homologado. Desde então, nós temos tido muitas reuniões oficiais com órgãos do Estado brasileiro, sempre nessa perspectiva de afirmação do direito às nossas terras, que ao longo dos anos nos foram roubadas. Nós temos um processo longo, bom, como a maioria absoluta dos povos indígenas no Brasil, é um processo de esbulho das nossas terras, de modo que ao longo dos tempos nós fomos sendo colocados num beco, nós temos uma liderança no nosso território, Calcré, que diz nós nos tornamos uma grande favela dentro de um território que era nosso, porque ficamos entre as cercas literalmente por todos os lados, as margens de rodovias estaduais, tendo aos fundos das nossas casas as cercas de fazendas, fazendas prestigadas sobre de modo que essa violência que sofremos ao longo de tantas décadas nos marcou profundamente, deixou marcas nos nossos corpos, deixou marcas profundas em nossos espíritos, nossas almas e como não podia ser diferente, nós resistimos com muita luta para poder chegar até agora, foi preciso muita luta da nossa parte para chegar até agora. Enfim, Verena já informou em 2017 uma articulação de políticos, de lideranças de igrejas, evangélicas sobretudo, de modo que em abril, dia 30 de abril, nós pudemos experimentar nos nossos corpos aquilo que nos disseram os nossos mais velhos, o massacre, que nós decidimos continuar resistindo e para resistir, para existir, a terra é fundamental, porque é nela que nós somos, indígenas, a croagamela. Nesse lugar onde nós nascemos, onde estão os nossos ancestrais plantados, é aqui que nós somos indígenas. Essa não é uma não é um privilégio nosso, de povos indígenas, mas é uma respeito a todos os povos e comunidades tradicionais. Há uns anos, eu estava numa comunidade plombola, dona Azusa, uma área de conflito, ela disse, eu não quero sair daqui. Mesmo que o governo nos ofereça uma terra muito melhor, eu não quero sair daqui, eu não vou sair daqui, porque aqui é meu lugar, aqui eu conheço a morada dos peixes. é isso, é nessa relação com as águas, com as matas, com a terra, com os lugares onde estão plantados os nossos ancestrais, é nesse lugar que nós, é nessas relações que nós nos construímos, nos construímos como pessoas. Então, nós decidimos retomar parte para que as nossas gerações novas pudessem continuar existindo. E nesse processo de retomado da nossa existência, da nossa ansiedade, nós fomos brutalmente atacados. Cinco de nós sofremos golpes de facão, fomos baleados, inclusive eu recebi uma bala aqui na cabeça, infelizmente entrou no couro, saiu adiante, não perfurou o crânio. Mas nós tivemos dois dos nossos que tiveram mãos decepadas. Eles hoje continuam com as mãos, mas eles dizem como se elas não fossem mais parte do corpo dele, dos corpos, porque foram cortadas, cortados os tendões, do modo que a limitação é total. E naquela ocasião, os que nos atacavam nos mataram. Há um relato de um dos nossos que foi atacado, diz que ele ouviu algumas pessoas ao redor dele dizendo com um frasco com gasolina dizendo não vamos trocar fogo porque ele já está morto. Mas nós sobrevivemos. Sobrevivemos para continuar a luta pela terra como lugar de vida. também. E continuamos a reivindicação junto ao Estado brasileiro para que a nossa terra seja demarcada. Foi depois desse ataque brutal da grande repercussão que em novembro de 2017 foi criado um grupo técnico para a identificação e delimitação do território. esse grupo esteve no território apenas um ano após a sua criação. Ou seja, abril de 2019. Naquela época nós já havia sido eleito o atual presidente da República Jair Bolsonaro e nós temíamos o pior. E o pior que nós temíamos era aquela vinda ser a primeira e talvez a última nesse processo de construção do relatório para a identificação do nosso território. Nós estávamos certos. Desde novembro de 2019 nunca mais foi possível ter qualquer... ou melhor, 2018. Desculpa. Não foi mais possível ter qualquer posicionamento por parte afinal. e nós que não é de agora nem de outros tempos. A violência contra os povos indígenas contra nós às vezes chamada de racismo institucional ela tem colocado sempre como entraves ao... Entraves que devem na concepção dos governos devem ser retirados. Retirados ou numa concordância submissa ou retirados violentamente. E tem sido assim. A FUNAI sobretudo neste último período neste último mandato presidencial tem sido violentamente atacada para não cumprir aquilo que determina a Constituição Federal no seu artigo 231 que reconhece as terras tradicionais dos povos indígenas. essa violência toda que nós sofremos nos coloca tenho dito não mais na condição de ameaçados de mortes mas na condição de sobrevivência de massacres. E assim nós vamos seguindo como tendo companheira cotidiana a morte. A morte nos acompanha essa angústia da morte violenta nos acompanha todos os dias. E parece não ter fim. desse último governo quando aquilo que já não era já não era bom foi piorado. A FUNAI com todo o desmonte que vem sofrendo ao longo dos anos lembrar o ano passado início do governo do atual presidente da República foi transferida para o ministro da Agricultura tradicionalmente sob controle dos agropecuaristas e colocada sobre o comando direto de inimigo dos povos da terra. E nós sabemos qual era a intenção. Cumprir aquilo que já havia sido anunciado na campanha presidencial de nem um centímetro de terra demarcada para povos indígenas. essa promessa foi como posso dizer foi atualizada há pouco tempo nem um centímetro nem um milímetro de terra para os povos indígenas. 2020 em meio a já essa pandemia nós fomos surpreendidos com a instituição normativa que abriu as terras indígenas para serem certificadas por invasores. eu estou colocando isso porque essas ações governamentais nós entendemos que elas acabam dando a força à violência que sempre existiu contra nós. de tal modo que grileiros fazendeiros mineradoras percuaristas encontram na mais alta autoridade da república a guarida para a execução dos seus planos de morte contra nós. nós temos nós temos assistido a corrida pela usurpação pela continuidade e intensificação da usurpação de nossas terras. De modo que cada vez mais nós nos tornamos presos e carregamos cada um em nós um alvo na testa. Por conta dessas políticas de governo que pretendem nos eliminar a qualquer custo. Porque quando o governo fala de integração à sociedade nacional fala da nossa diluição do apagamento da nossa memória do apagamento da nossa ancestralidade e pretendo jogar numa no lugar onde a gente não pode ser o que a gente é onde não podemos alimentar as nossas relações. de novo. Tendo isso e para terminar apontar que a gente tem feito muita luta para defender os nossos territórios. E quando nós fazemos essa luta para defender o nosso território nós pensamos no planeta terra. não é de modo algum uma luta egoísta porque nós pensamos apenas em nós. Nós pensamos nos nossos ancestrais, nós pensamos nas futuras gerações dos nossos povos e nós pensamos nos povos do mundo inteiro que estão nas cidades que precisam de oxigênio para continuarem existindo, que precisam de água para continuar existindo, que precisam dizer aos seus filhos, aos seus netos que a vida não pode ser transformada numa mercadoria que a vida não pode ser encaixotada e vendida em qualquer bolsa de valor. E nós fazemos essa defesa, nós temos consciência de que nós não a fazemos sozinhos, nós não estamos sozinhos. No Maranhão nós temos construído a teia da qual já mencionei inicialmente desde os 2011, que reúne povos indígenas, reúne comunidades quilombolas, quebradeiras de coco, pescadores, povos do sertão, povos dos rios, comunidades mais diversas da cidade, no movimento contra-colonial, pensando desde as nossas ancestralidades, como nós recuperamos, fortalecemos os nossos modos de vida que garantem a reprodução da vida no planeta terra. E aí, Verena, sabe disso, nossos encontros até nós temos feito exercícios muito significativos, de produzir menos lixo possível, e aí uma coisa importante, Verena já acompanhou isso, a cuia, cuia para a gente tomar água, mas é também a água que é compartilhada por muitos de nós, na roda da conversa, do diálogo. Isso tudo nós o fazemos desde a nossa ancestralidade, desde as nossas ancestralidades indígenas deste continente, mas indígenas de África, indígenas de outras partes do mundo. De modo que nós entendemos que esse é o convite que nós temos feito, para que a gente possa construir em muitos lugares, pontos dessa teia da vida, em que todos estamos interligados de algum modo. Nessa perspectiva de a gente continuar a vida no planeta Terra. Desde quem está aqui no Brasil, quem está na Alemanha, quem está na Europa, como todos, o que nós queremos é defender a vida. Dizer que é possível consumir menos, produzir menos lixo para que nós continuemos nesse planeta tão bonito. É isso, por enquanto, depois a gente pode retomar outras questões. Obrigada, Tum. E uma das coisas que eu acho que é interessante, quer dizer, na verdade, é importante, porque depois a gente vai falar disso também, o Christian, principalmente, é isso, os ataques no Maranhão, Maranhão tem um, para quem não sabe, o governador do Maranhão é do Partido Comunista do Brasil, então é, teoricamente, um político que tem, deveria ter um pensamento mais à esquerda, mas essa, essa, esse desenvolvimentismo que é intrínseco a história brasileira, quer dizer, onde você desenvolve a custas de quem, e aí eu queria chamar, convidar a Zika para falar um pouco da realidade dos quilombolas, os quilombos, para quem não sabe, os quilombolas são uma população que tem um direito reconhecido no Brasil, muito parecido com os povos indígenas, então os quilombolas são aqueles descendentes dos escravos que conseguiram se libertar e fugir dos grandes fazendeiros, e um desses, um desses territórios que também fica no Maranhão, o território da Zika, chama Santa Rosa dos Pretos, ele, ele é, foi atingido, vamos dizer, drasticamente pela duplicação da estrada de ferro da Vale, a Vale, que é essa mineradora responsável pelos desastres de Brumadinho, Minas Gerais e de Mariana, que eu acho que todo mundo lembra, e que há muitos anos, tanto no Pará quanto no Maranhão, vem causando muita desgraça, então, e uma dessas, vamos dizer, um desses territórios que foram atingidos pela Vale, que simplesmente resolveu duplicar sua estrada de ferro e passar por cima dos territórios, entrar nos territórios e destruir os territórios e um deles é Santa Rosa dos Pretos, onde Zika vive. Agora, não bastasse a ameaça ou, vamos dizer, o impacto da Vale de um lado do território, do outro, agora, o governo federal quer duplicar também uma estrada, uma rodovia federal que comeria, vamos dizer, mais um pedaço quase que acabando com o território quilombola, com os territórios quilombolas da região, e aniquilando as pessoas que vivem há centenas de anos nessas terras. Então, Zika, boa noite, queria que você contasse um pouco das suas histórias também. Boa noite, primeiro, me apresentar. Eu me chamo Zika Pires, moro no quilombo chamado Santa Rosa dos Pretos, que fica no estado do Maranhão. E, eu acho que, já pegando essas reflexões, tanto do Roberto quanto do Kuntum, o que fica muito na gente são interrogantes, interrogações, muitas interrogações. E essas interrogações a gente se faz todo dia. E eu acho que, ainda mais assim, pensando no dia de hoje, dia internacional dos direitos humanos. temos uma primeira interrogação para o dia de hoje. Será que, passado esse tempo todo, a gente ainda não é humano? Será que a gente ainda não é humano? Porque, se a gente está falando de direito, por que é violentado o nosso direito primeiro, que é o direito de viver? isso são interrogações que passam na nossa cabeça. O princípio de estar e se relacionar com a terra é a vida. Por isso, defender o território. Mas, se se mata o território, nos matam também. Então, será que nós não somos humanos? Será que não? e aí, isso, assim, de pensar, a gente está aqui no Quilombo Santa Rosa há 344 anos, desde que a gente foi sequestrado em África e trazido para ser escravizado aqui. E, apesar de passar esse tempo todo, a gente construiu aqui relação de respeito, entendendo que já tinha alguém aqui. E esse alguém são os originários. É o povo acroagamela, é o ajajara, que a gente vê o paulino, que foi, de forma tão violenta, assassinado. E o que que fizeram? Será que não somos humanos? não tem nada. E isso vai servir para quê? Toda essa violência contra a gente vai servir para quê? Porque a gente vai chegar num ponto em que acredita que o que Roberto traz, o que o governo está fazendo. mas eu acho que, para além de intensificar a violência contra nós, a pergunta que caberia, uma interrogação que caberia é de que modo é pensado o governo? O que é governo? o que é governo? Porque se desgovernar na nossa cabeça parece uma coisa que tem a ver com garantir a diferença de todo mundo, aonde todo mundo tem a possibilidade de conviver junto, apesar da diferença. mas o que a gente tem aqui no Brasil não é isso. A gente tem assim, apenas a face do genocídio. A gente só vê a face do genocídio. E quem está morrendo? Nós pensando no estado do Maranhão, que é de onde a gente é, tanto o Kuntum quanto eu, tanto o território dele quanto o território que eu estou está aqui, e a gente, como a Verena colocou, podia achar que seria diferente, podia ser bom, não sei se essa é a palavra, mas porque tem um governador que se diz de esquerda. Não, na verdade eu acho que talvez na nossa cabeça o pensamento nem é ser de esquerda ou de direita, mas tem a ver com querer que as pessoas vivam e querer que elas morram. Então, tanto o governador quanto o presidente, eles defendem uma política de morte. Então, não importa muito se é de esquerda ou se é de direita, eles matam, eles matam, eles nos matam. quando a gente pensa no Estado como um todo para garantir direito, mas é esse direito de que a gente continue morrendo, porque como esse Messias aí falou, não vai demarcar um palmo de terra para índio, mas ora, Messias, sério mesmo? Você diz isso fundamentado em que? Se quando invadiram isso daqui, os originários já estavam? E é necessário a gente pensar isso, é necessário, porque senão a gente vai apresentar cada vez mais números, porque só piora, só piora o acúmulo de corpos que a gente está tendo e as interrogações anteriores que ninguém muitas vezes faz, ninguém diz nada, passa por aí. E aí, entrando uma questão de Santa Rosa no meio disso tudo, já não bastasse a violência de ter sido sequestrado no que era a nossa casa para ser jogado aqui, para ser escravizado, eu falo isso enquanto preta, a gente ainda tem que conviver hoje com a mentira do progresso, o que é progresso? Progresso é garantir que se mate aos poucos, porque ele passa desse jeito aqui, quando tem uma ferrovia, quando tem uma rodovia federal, quando tem linhões de energia cortando o território, quando tem mais ferrovia, é isso o progresso? é uma morte lenta, onde a gente vai tirando as partes do corpo aos poucos, hoje arrancam um dedo meu, amanhã arrancam o braço, depois arrancam a perna, depois arrancam a cabeça, é desse jeito que a gente vê o progresso, e aí eu digo isso muito pelas pessoas pessoas que estão aqui nesse momento acompanhando a gente. Quando eu digo que o progresso não serve desse jeito, é importante que as pessoas entendam, é importante, porque tem servido mais a extração de um minério que vai legitimar a passagem de uma ferrovia que vai continuar matando a gente, e o que a gente vai ter de produto final? Um carro? Um computador? Um celular? Uma geladeira? Será que a gente não é humano? Não vale? nós não valemos? Nós não servimos? Porque se conseguem precificar um computador, um celular, uma geladeira, um carro, porque o minério que passa aqui, ele vai para a Alemanha, aonde vão ser feitos os carros de luxo. E nós que estamos aqui no caminho, que estamos entre essa mina de onde é extraído esse minério e esses carros não serve? Porque o que tem ficado pelo meio do caminho são os nossos órgãos expostos. O nosso corpo está sendo rasgado no meio, as nossas tripas e tudo mais está ficando para fora. É desse jeito que acontece. Nós não vamos dizer que somos contra o desenvolvimento. Nós somos contra a morte. E se desenvolvimento tem a ver com matar pessoas, então nós não podemos concordar com ele. Nós não temos como, porque a nossa relação é de vida. A nossa relação é de garantir que essa terra onde os nossos estão enraizados, onde vão servir de alimento para outros, possa servir para um bicho também. Não só para nós, porque a gente fala de vida. É isso. e assim, eu acho que são interrogações mesmo. Será que é impossível entender? Será que é impossível entender que a gente está falando de assassinatos às custas de um objeto? Na nossa cabeça parece que não é difícil. Na nossa cabeça, a gente consegue entender a possibilidade da diferença e do respeito com o outro. A gente consegue até entender que o branco é mais um. Mas e por que tem que ser diferente? quando é da cabeça do branco em relação a gente? Por que? Eu acho que eu, de repente, nem tenho mais muita coisa a dizer. Não tenho, mas era necessário dizer isso. Para todos vocês que estão aqui acompanhando a gente, só é necessário entender que a gente tem duas opções defender a vida ou garantir a morte e são milhões que estão sendo assassinados para resultado de nada. É isso. Obrigada. Obrigada, Zika. eu acho que agora vai caber o Christian ou só fazer um pouco essa ponte entre a responsabilidade de quem recebe as commodities brasileiras e acompanha ou não, às vezes nem sabe, né, do que ocorre nos territórios para que esses commodities cheguem nos países que depois vão fazer esse processamento. Bom, o Christian é o nosso convidado da Alemanha, ele fica em Berlim, ele é jornalista e é um dos membros ou diretores da articulação dos acionistas críticos. Por muitos anos, o Christian tem feito essa pesquisa de como empresas alemãs violam direitos ambientais, sociais e outros aqui no Brasil. E faz algumas semanas ele lançou junto com a Fundação Rosa Luxemburgo um estudo exatamente sobre a relação de empreendimentos alemães com o extrativismo e os conflitos territoriais no Brasil. Aliás, esse estudo está na página da Fundação Rosa Luxemburgo depois se alguém tiver interesse. Mas então, Christian, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Boa noite. Obrigada por estar conosco. Boa noite. Obrigado, Verena. Eu fico muito agradecido e emocionado e me sinto honrado de poder debater aqui com Zika, Roberto, com Tun e Verena. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? O som está ótimo? Ok. Então, eu queria começar minha fala e lembrar que no ano 2012, a Vale foi eleita a pior empresa do mundo. Foi na Suíça, uma ONG suíça que a Public Eye fez uma consulta pública e todo mundo que queria, que teve acesso online, podia votar e a Vale foi eleita a pior empresa do mundo. A Vale, exporta minério, a Vale, como a Verena mencionou, era responsável tanto pelos rompimentos das barragens Mariana, que era através da sub-empresa dela, Samarco, quanto do rompimento de Brumadinho. E muito do minério de ferro que a Vale exporta vai também para a Alemanha. A Alemanha é um dos maiores compradores. A Alemanha não tem minas de ferro, mas a gente produz muitos carros. são cada ano entre 4,5 milhões de carros até 5 milhões de carros cada ano. E esses carros precisam de muito aço e aço é feito à base de minério de ferro. 43% do minério de ferro que a Alemanha importa do exterior vem do Brasil e uma grande parte vem da Vale. Então, o que se vê nos territórios no Brasil ameaçados pela mineração do minério de ferro tanto pelo transporte desse minério de ferro através de rodovias através da linha de ferro da Vale todos esses resultados que se dão nos territórios nós aqui na Alemanha sendo compradores desse minério de ferro temos uma corresponsabilidade. Queria também mencionar a questão da soja porque soja é um dos commodities mais vendidos do Brasil mais exportados embora que a soja em grão 75% que o Brasil exporta vai para a China a situação no farelo de soja se dá diferente até 60% do farelo de soja que o Brasil exporta vai para a Alemanha para a Europa e uma grande parte para a Alemanha também sendo usado como comida de proteína para as nossas fábricas industriais de animais que temos aqui de suínos de vacas e de frangos então temos aí também uma corresponsabilidade eu queria lembrar que a questão dos agrotóxicos porque tem duas grandes empresas alemãs a Basque e a Baia que a Baia acabou dois anos atrás comprar Monsanto e dessa forma tornou-se o maior produtor de agrotóxicos a gente sabe que os agrotóxicos no Brasil poluem o ar poluem o solo poluem o lençol freático a água e tem casos crescentes de câncer no Brasil é difícil de comprovar uma ligação direta com esses agrotóxicos mas a suspeita é bem grande a Baia e a Basque a Baia vende 12 ingredientes em agrotóxicos no Brasil que estão já proibidos na União Europeia mesmo assim como estão liberados no Brasil eles vendem e no caso da Basque são 13 ingredientes eu queria rapidamente pular para a questão da carne embora que a maior parte da carne que o Brasil produz é usada no mercado interior no Brasil uma boa parte também vai para o exterior e a maior parte disso vai para a China que são tenho que dar uma olhada nos dados perdão eu não tenho todos os dados presentes mas eu tenho aqui para a China são no ano 2019 o Brasil exportou 3,4 bilhões de dólares em carnes para a Europa vai menos o maior importador de carne brasileira é a Itália com o valor de 175 milhões de dólares depois vem a Holanda com 98 milhões de dólares e a Alemanha é 44 milhões de dólares isso em comparação com a importação que a China faz de carne brasileira parece sendo menos mas sabemos que atualmente tem uma negociação de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e isso iria aumentar em 50% a exportação de carne dos quatro países do Mercosul para a Europa eu queria também rapidamente mencionar que na questão da carne tem uma ligação direta também com a Alemanha porque o maior produtor de carne no mundo é a JBS a JBS que repetidamente foi pego que na cadeia produtiva deles tem carne que vem de áreas desmatadamente ilegalmente desmatadas e a Deutsche Bank que é o maior banco alemão detém ações da JBS no valor de 11 milhões de dólares e a Deutsche Bank nos últimos dois anos deu segundo uma pesquisa da Global Witness créditos para os três maiores frigoríficos brasileiros que é JBS Máfric e Minerva no valor de 2,8 bilhões de dólares terminando o último dado porque um dos grandes produtos que o Brasil exporta e que tem muitos impactos nas comunidades nos territórios é a celulose talvez alguém de vocês conheça especialmente no Mato Piba Maranhão Tocantins Piauí Bahia mas também no sul do Brasil os chamados desertos verdes que acabam com a biodiversidade que acabam com a possibilidade dos pequenos agricultores terem a própria terra e trabalhar nela a celulose é um dos maiores produtos que o Brasil exporta e 30% das importações que a Alemanha faz da celulose vem do Brasil queria lembrar o que tem isso a ver aqui na Alemanha somos o país mundialmente com maior consumo de papel per capita por ano cada alemão usa 241 quilo de papel cada ano e isso se 30% disso vem do Brasil a gente vê uma responsabilidade direta por aquilo que acontece no Brasil com os territórios tradicionais dos indígenas dos quilombolas e dos pequenos agricultores dos sem terra porque essa celulose que está sendo produzida nos desertos verdes é monocultura com muitas pesticidas também destrói o meio ambiente e gera conflitos sociais no campo então queria lembrar que temos essas responsabilidades que são muitas mas tem queria lembrar também que tem aqui na Alemanha pessoas engajadas que estamos na luta que estamos lutando e estamos com vocês e eu acho que vou terminar por aqui porque provavelmente tem várias perguntas também do público e vamos debater quais são os caminhos quais são as ações que podemos fazer juntos e para que finalmente chegássemos a um mundo mais justo porque assim da forma como é não é justo não muito obrigado Obrigada Cristian eu acho que a sua contribuição ela é muito importante para como eu falei antes para fazer essa ponte entre o que as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa as nossas histórias aí na Alemanha entender um pouquinho também o que é por que que é tão importante escutar o que a Zika o Kutum e o Roberto tem a dizer porque há uma relação direta com aquilo que você come o teu almoço a tua a tua janta o teu carro a tua jadeira como a Zika falou enfim então é muito importante que a gente tenha essa consciência mas a gente agora pelo nosso horário a gente teria mais ou menos 15 minutos para a gente fazer algumas responder algumas perguntas que vieram do público então eu queria chamar o Stefan e ele vai então ler essas perguntas para os nossos convidados por favor Stefan para a gente abrir aí um pouco a conversa e aí inclusive Roberto Zika e Kutum se vocês quiserem aproveitar esse espaço para fazer algum comentário sobre a fala do outro fica aberto aí e a gente então perde um pouco de mais tempo talvez talvez a gente não consiga fechar tudo isso em 15 minutos mas vamos tentar então por favor Stefan nós não estamos te ouvindo sim me consigo me ouvir ok desculpas bom muito obrigado Zika Zika interessante interessante um pouco geral frente a atitude social da Maraica quanto o resto da população do Brasil quais são as atitudes dos não indígenas e também os não quilombolas acho no país vocês percebem rejeição ou apoio eu acho que seria uma pergunta para Zika e Kuntum e o Kuntum já respondeu um pouco a pergunta na sua fala que fez a Sabine sobre a função da FUNAI mas eu acho importante também ampliar um pouco essa pergunta quais são os órgãos de controle e fiscalização da situação dos povos originais e se tem alguma instituição que apoia que protege os direitos indígenas e quilombolas ou todas as instituições seguem essa lógica das políticas genocidas a Daniela pergunta se os dados do CIMI são apresentados também na Comissão de Direitos Humanos eu acho que é importante também que o Roberto fale um pouco do trabalho internacional que o CIMI faz apresentando as situações junto com os povos que acompanham frente às órgãos de controle da ONU e que efeito tem esses trabalhos que tem e como reagir o governo brasileiro frente às denúncias que fizeram duas perguntas para Christian bastante concretas existem alternativas para os minérios de ferro e quais seriam e também se os dados todos estão no seu último livro que foi compartilhado no chat o link foi compartilhado no chat deixo aí acho que poderíamos convidar a Zika para falar um pouco da percepção da atitude da sociedade e um pouco das instituições obrigada Stefan pelo espaço de novo vou tentar ser breve buscar responder primeiro sobre como é o apoio da população em geral que não se entende enquanto indígena nem quilombola eu acho que dá para a gente dizer que a gente tem pessoas minimamente é claro mas que tem buscado fazer coisas diferentes justamente por entender que não tem culpa mas tem responsabilidade com tudo o que acontece com as violências as quais nós somos expostos e sofremos diariamente e aí isso está muito ligado a outra pergunta que tem a ver com as instituições por a gente ter pessoas que entendem que tem responsabilidade a gente vai acabar encontrando também algumas instituições que também não está sendo fácil nesse momento no Brasil porque assim o governo mesmo tem dificultado muito qualquer ação de instituições ou ONGs que se aproximem ou apoiam as lutas que a gente faz então eu acho que é assim dá para dizer isso minimamente minimamente mesmo a gente tem pessoas que entendem a responsabilidade e junto a isso a gente encontra essas pessoas muitas vezes dentro dessas instituições ou ONGs porém não está sendo fácil como eu disse é desenvolver qualquer trabalho ou relação no Brasil porque é uma onda de ataques Obrigado Zika Kuntum você também quer falar um pouco da parte da percepção das atitudes da sociedade e também falar um pouco mais das instituições você já falou bastante da FUNAI Kuntum Beleza Então é aquilo que eu penso sempre no que já foi dito de uma um pensamento que é dominante acerca do progresso do desenvolvimento isso é um discurso que está diluído na sociedade porque são muitos anos muitos séculos em que os nossos modos de vida são tratados como atrasados como ultrapassados como arcaicos devendo ser superados esse pensamento atinge uma parte considerável da sociedade brasileira bem como das instituições aquilo que Zika acabou dizer nós encontramos na sociedade e nas instituições estatais ou não muitas pessoas o que eu disse da FUNAI não se aplica a todos os servidores da FUNAI a pessoas comprometidas que neste tempo sobretudo estão completamente imobilizadas por exemplo o Ministério Público Federal tem sido desde a Constituição guardião dos direitos indígenas quilombolas nós estamos conversando aqui nós temos um comando geral que é alinhado à política do atual governo federal isso torna muito difícil por exemplo a história normativa número 9 que eu me referi já não tenho agora os números Roberto deve ter esses números em muitos estados vários estados do Brasil o Ministério Público entrou com ações para que a justiça declare a legalidade dessa instituição normativa e tem conseguido o problema é que na primeira instância do poder judiciário se consegue derrubar alguma dessas decisões de governo na seguinte fica mais complicado mas complicado até para a gente para nós enquanto comunidades acompanhar os processos de modo que eu diria assim a população não é que tenha uma uma rejeição à pauta à luta das comunidades quilombolas dos povos indígenas mas foi ao longo do tempo instruída a reconhecê-las como atraso de modo que na teia dos povos nós falamos assim preciso mais do que pensar preciso sentir com o coração porque o coração nos remete a essas raízes ancestrais que foram negadas no Brasil é comum a gente ouvir as pessoas dizerem a minha bisavó a minha tataravó era indígena eu não sou mais a minha bisavó a minha tataravó a avó da minha avó era indígena eu não sou mais porque foram educadas para foram se negarem quando a gente toca o coração sabe quando a conversa é com o coração quando escuta com o coração é possível reverter esses processos de violência eu acho que é isso no nosso caso aqui nós não podemos não dizer do grande da grande contribuição que nos tem dado o conselho indigenista missionário no apoio às nossas causas tem que ressaltar isso que tem atuado de forma digo sempre é é é é coloca a minha vida na fronteira dessa da barbárie desse modelo agro minero exportador e assim rapidamente o que o Christian estava dizendo das commodities né está na na nessa fronteira de expansão do agronegócio do da soja do papel do papel do celulose da mineração é por aqui que que pensam a grande parte de soja e de celulose na ilha de São Luís já tem um porto dois portos e agora tem um terceiro porto sendo construído às custas da devastação de comunidades tradicionais e tem previsão de construção de mais um porto na ilha do Cajual que está no Alcântara onde já tem instalado uma base espacial e tal mais um porto e se fala que será um dos maiores portos do Brasil né pra que pra esclamento dessa ser feita às custas das vidas e aí não são apenas vidas de pessoas são as vidas todas das águas e quando eu digo as vidas todas pra nós é muito caro também dizer também a vida daqui dos nossos ancestrais que se tornaram encantados e encantadas né a vida dos nossos lugares sagrados pra nós não há defesa da vida sem sem a permanência sem a relação com os seres sagrados cada rio tem um dono nós temos aqui nosso território o Rio Grande lá é morada do encantado João Piraí talvez muitos não consigam compreender mas cada lugar tem um dono e eles permitem que nós humanos pesquemos no rio é façando coleta de babassu de jussara é de uma planta ou outra não é isso Zica Brasil tambor né tudo isso é é permitido por eles quando esses projetos se implantam são implantados são nossos corpos mas nossos corpos eles se estendem pelo território todo com toda parte de nós e nós somos parte de tudo né nessa luta contra o aquecimento global né essa luta essa questão das mudanças climáticas tão importantes nesse debate não vai ser feito enfrentamento a a esse superaquecimento do planeta sem defesa dos modos de vida das nossas comunidades porque o que o que resta de biodiversidade de de água são foi protegido por nós as coisas estão profundamente interligadas essa é uma a última coisa que quero dizer assim nós não somos só humanos nós somos planta nós somos rio nós somos mar nós somos palmeira nós somos jussareira nós somos enfim tudo tudo é nós tudo é nós sim não tem equilíbrio do clima sem defesa das nossas vidas é isso muito obrigado com tudo acho que uma visão integral que precisamos também entender mais e desenvolver mais globalmente mas também é um panorama escuro de a frente ouvindo que a política genocida do governo continua mas Roberto vocês percebem alguma reação pelos trabalhos que tem feito nas instâncias das Nações Unidas em instâncias de controle de direitos humanos então Stefan primeiro eu gostaria de dar uma passada por essas perguntas que foram feitas acho que elas são chaves assim primeiro com relação ao sentimento da sociedade ou das sociedades brasileiras com relação aos povos indígenas o que há de fato muita desinformação não é as pessoas não se apropriaram sobre a realidade dos povos indígenas as informações que chegam não chegam de forma adequada então chegam sempre truncada mas esse ano saiu uma pesquisa que eu achei muito interessante em função do processo de devastação tão intenso que se praticou no Brasil com desmatamentos e queimadas se fez uma pergunta através de uma pesquisa de o que que a sociedade avalia se os povos indígenas e as comunidades tradicionais se elas ajudam a proteger o meio ambiente e se a sociedade se as pessoas defendem essas populações 65% das respostas foi de que quem defende meio ambiente protege a terra são os povos indígenas e as comunidades tradicionais e essas mesmas pessoas disseram que defendem o direito à demarcação das terras então há em função também desse processo violento contra os povos e contra a terra também uma 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 reflexão social sobre isso né então acho que isso é um aspecto importante sobre função da FUNAI né e desses órgãos de controle eles foram criados FUNAI e INCRA FUNAI para tratar da questão indígena INCRA para cuidar das questões agrárias e reforma agrária e pequenos agricultores eles foram constituídos dentro de uma perspectiva de eles serem órgãos de políticas públicas o que que acontece com a posse do governo Bolsonaro ele transformou esses órgãos de fiscalização e de execução de políticas públicas em órgãos para fazer a intermediação entre o interesse privado e os direitos indígenas e quilombolas então essa esses órgãos de estrado apesar de neles terem pessoas de boa vontade comprometidas mas eles foram transformados em agências reguladoras do agronegócio e das madeireiras então eles perderam a função que eles tinham anteriormente dada a eles tá então um pouco isso que instituições hoje no país defendem a questão indígena no âmbito do estado nós temos assim o Kuntum já falou Ministério Público Federal que tem tido uma postura em geral muito adequada no sentido de fazer a defesa dos direitos indígenas quilombolas então tem tem ações sistemáticas nesse sentido há também da parte Roberto Roberto oi um pouco mais mais devagar um pouco mais devagar desculpe há também há também no âmbito do judiciário alguns juízes e também ministros do Supremo do Supremo Tribunal Federal que é o órgão máximo da justiça brasileira que tem tido agora nesses últimos tempos uma certa visão mais progressista quanto aos direitos constitucionais dos indígenas então nós temos veja na estrutura de poder o Ministério Público que tem atuado tem setores da justiça que tem atuado mas no âmbito geral do estado há uma antipolítica em construção então o governo se planeja para antipolítica e por fim sobre os dados do relatório do CIMI os dados então eles fazem a denúncia mas eles não se não se esgotam na denúncia o que o CIMI quer com o relatório das violências é primeiro chamar a responsabilização das autoridades públicas dizer o que que está acontecendo né alguns ignoram o que está acontecendo o outro são proponentes do que está acontecendo então o CIMI através desses dados alerta para o fato das violências praticadas primeiro aspecto segundo que haja mudança de rumo que haja mudança de política que haja mudança de perspectiva da ação do estado no sentido de fazer a defesa dos interesses e direitos indígenas e quilombolas por fim chamar também a atenção de instituições em âmbito nacional e internacional como a comissão de direitos humanos da ONU né a própria ONU há nesses últimos anos uma intensa presença indígena nesses espaços internacionais também na OEA né na organização dos estados americanos então está tendo uma presença forte esses dados são levados para essas instâncias e eles geralmente cobram manifestações do governo no sentido de responder as perguntas mas geralmente há uma desfaçatez o governo sempre nega as denúncias e por fim o relatório pretende chamar a atenção da sociedade brasileira sobre os fatos indígenas sobre os fatos quilombolas sobre as violências e ao chamar a atenção também busca fortalecer as relações de solidariedade de parceria de alianças no sentido de a gente mudar esses caminhos da violência tá rapidamente é isso obrigado obrigado Roberto ok já já sabemos mais do negacionismo do governo brasileiro mas Cristian temos tido a parte das perguntas que já apresentei temos várias perguntas que podemos fazer nós como como cidadãos normais aqui na Alemanha mas também como consumidores frente às problemáticas que tem se apresentado e também um pouco falar da atitude do governo alemão frente a se tem possibilidades de pressionar e se tem voluntário obrigado Cristian tem cinco minutos tá muito obrigado Stefan mas eu não vou falar rápido porque temos tradução simultânea para o alemão então a primeira pergunta era quais são as alternativas para o uso de minério de ferro primeiro eu diria reciclagem obrigatório eu diria também menos obsessão por crescimento podemos reusar as coisas não precisa sempre ir o caminho capitalista mas eu diria também porque estamos vivendo numa situação agora e não podemos esperar até que um dia o mundo capitalista seja acabado temos que fazer já agora uma coisa porque estamos lidando com pessoas reais com vidas reais por isso eu acho que precisamos pressionar o nosso governo de fazer leis mais fortes mais robustas de responsabilizar as empresas alemãs que importam do exterior também do Brasil commodities que sejam feitos à base de violação de direitos humanos ou destruição de meio ambiente que essas empresas alemãs sejam responsabilizadas judicialmente inclusive tem uma iniciativa no governo alemão atual que esperamos que se ratifique isso só que ainda não se sabe o quanto essa lei que será ratificada provavelmente ano que vem o quanto essa lei seria forte o suficiente mas é um caminho é um passo para frente pelo menos sobre os dados a pergunta sobre os dados do meu livro os dados sobre o minério de ferro a soja e a carne constam no meu estudo o que não consta é a história da celulose ainda falta um estudo abrangente sobre a celulose porque a celulose é a indústria de celulose é muito esperta em vender a ideia de reciclagem se pode reciclar o papel mas se produz ainda muito papel à base de eucalipto nas monoculturas no Brasil e o mais perverso é que na discussão mudança climática essa indústria usa isso como se o deserto verde seriam florestas verdes então isso é algo que temos que lutar fortemente contra essa narrativa que eu considero muito perigosa a questão que nós podemos fazer pressionar o nosso governo pressionar as empresas o que a gente por exemplo fez ano passado junto com 23 ONGs alemãs a gente publicou uma carta pública para Siemens e para ThürsenKrupp duas grandes empresas alemãs das maiores que produzem muitos produtos inclusive equipamento para mineração e a gente exigiu deles publicamente de declarar de não fornecer equipamento para mineração futura mineração em terras indígenas como o Bolsonaro quer a ThürsenKrupp respondeu nós respeitamos todas as diretrizes de direitos humanos mas a Siemens declarou publicamente que não fornece e não pretende fornecer equipamento para futura mineração nas terras indígenas no Brasil isso não quer dizer que vai ter outras isso quer dizer que vai ter outras empresas que vão vender esse equipamento mas eu queria lembrar o caso que me chocou eu soube recentemente que no ano passado em 2019 na cidade de Itaituba perto do território Munduruku no Tapajós onde tem muito garimpo ilegal no ano inteiro na cidade de Itaituba a empresa sul-coreana Hyundai vendeu 600 retroescavoadeiras em alemão bagado 600 para que numa cidade pequena como Itaituba precisa-se 600 retroescavoadeiras não sei muito bem pronunciar essa palavra para garimpo então teríamos que responsabilizar fazer leis para que empresas como Hyundai provasse para que qual é o uso final dessas retroescavoadeiras e garantir que nenhum garimpo ilegal acontece com essas máquinas e caso contrário que a Hyundai seja responsabilizada financeiramente e duramente sobre o governo a pergunta governo alemão eu já vou terminar rapidamente o governo alemão tem essa estratégia de sempre argumentar o Brasil é nosso parceiro global estratégico e só através do diálogo podemos melhorar as coisas a gente vê isso já há muitos anos a gente teve muitas críticas também ao contra o governo alemão sendo sempre em diálogo que não deu em nada e ignora a a corresponsabilidade nossa das nossas empresas aqui e com o governo Bolsonaro está piorando a situação então a gente como sociedade civil alemã acha que já chega de diálogo de bonzinho tem que ser mais concreto e usar uma linguagem mais dura e também sempre refletir sobre a própria responsabilidade alemã por exemplo na questão climática não faz sentido dizer um alemão dizendo vamos proteger a Amazônia enquanto temos ainda aqui termoelétricas à base de cavão que produz eletricidade isso é uma contradição em si temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo então eu vou terminar por aqui porque vai ter mais perguntas espero que respondi mais ou menos as coisas Obrigado Obrigado Christian Verena me diz Luiz Verde para outra roda de perguntas brevemente acho importante porque temos duas perguntas bastante interessantes uma sobre quais são os autores das ataques a indígenas quais são os autores dos ataques também de outras lideranças do movimento social qual é a configuração para militares como na Colômbia pergunta ANSCA e quais são os mecanismos de autoproteção nas comunidades de vocês mas também temos outra pergunta que seria também interessante mirar um pouco a configuração entre governo empresas e vocês como povos se existem mecanismos também de negociação sobre solução pacífica dos conflitos também com a Vale se houve intentos de mediar entre vocês como povo como Quilombo Santa Rosa e e se vocês acham possível um caminho neste sentido acho que podemos iniciar com a Zika outra vez Evan posso só um instantinho a gente teria então 16 minutos para fazer essa finalização das perguntas que chegaram aí talvez a gente também na fala de vocês vocês podem acrescentar os comentários finais que vocês querem ainda alguma observação que vocês gostariam de fazer a gente fazer uma rodada entre as quatro pessoas porque ainda tem uma pergunta para o Christian que seria essa lei da cadeia produtiva que está na discussão talvez você pudesse falar um pouco disso pode ser então pode ser obrigado Verena certo é a primeira pergunta né assim de quem é esses ataques que a gente sofre eu acho que a gente diz isso desde que começou né é a nossa roda de conversa os principais ataques que a gente sofre é do governo é do governo quando ele permite que uma empresa entre dentro do nosso território porque é ele que faz os acordos quando passa uma rodovia federal aqui que pretende exterminar o quilombo porque se essa rodovia passar não vai ter mais nada o quilombo acabou então os ataques vem daí primeiramente é o governo que legitima né agora com a passagem dessa BR aqui que é essa rodovia federal o governo botou o exército aqui dentro e pra gente não faz sentido ninguém trabalhar de fuzil na mão né trabalhando quem é que trabalha armado a nossa cabeça não entra porque se a gente vai fazer um trabalho né ainda mais na casa do outro por que que eu vou armado eu tô indo pra um trabalho ou eu tô indo pra guerra eu quero dizer mais alguma coisa ainda mais com fuzil é e sobre a outra pergunta né sobre conversar com as empresas eu acho que o diálogo se dá quando se respeita agora quando você não entende o que é respeito é impossível dialogar como que a gente vai falar com a Vale se faz mais de 30 anos que ela vem impactando a gente e toda vez que a gente busca uma conversa ela chama a gente de vândalo será que somos nós que não sabemos conversar não tem a ver com a gente tem a ver com os princípios da empresa tem a ver com a forma de destruir dela se a empresa ou as pessoas que governam essa empresa soubessem conversar eles conversariam mas eles não sabem eles sabem é causar destruição e morte é isso que eles sabem e nós não então eu penso que não existe um diálogo apenas de um lado tem que ter interesse dos dois e o interesse da empresa é só em destruir a gente porque hoje no território a gente passa fome porque a empresa entupiu o igarapé de onde a gente pescava para pegar peixe para comer será que é assim que a gente estabelece um diálogo para a gente parece que não é então eu penso que é por aí sobre essa outra pergunta e aí já também caminhando o que tem mais a dizer como diz Verena a hora de finalizar é agradecer antes de qualquer coisa é agradecer a Verena agradecer ao Kuntum ao Christian ao Roberto a você Estefan também e a todos que estão até agora aqui com a gente ouvindo perguntando porque isso mostra que de alguma forma outra coisa ainda é possível porque se não fosse a gente também não estaria conversando agora então eu penso assim obrigada né e que bom que é possível a gente acreditar que ainda dá para construir mesmo apesar de tanto destroço de tanta destruição então obrigada Kuntum você quer falar um pouco das possibilidades de falar com o governo e empresas e também fechar com um comentário ah se reforçar o que Zika acabou de dizer o Estado é o principal violador de direitos é o principal causador por exemplo quando nós temos centenas de assassinatos de lideranças indígenas camponesas que não são que não tem sequer inquérito policial a mensagem do Estado é claro é claro podem matar podem violentar né dos muitos é impressionante como eu não sei aqui a gente tem tem sofrido um processo grande de criminalização de vítimas nós passamos ao lugar dos algozes no inquérito policial via de regra nós passamos a ocupar o lugar de algozes que Zika chama eles dizem que nós somos vândalos a gente luta por direito eles dizem que isso é vandalismo né o mecanismo de autoproteção é a gente nunca estar só né é construir alianças entre nós com os nossos e tem um canto quem gosta de nós somos nós e aqueles que vem nos ajudar né eu acho que essa é uma uma questão cara pra nós muito especial não estar sozinho e nesse sentido essa conversa de agora nós nós entendemos aceitamos porque alianças com pessoas que estão em outros lugares pra gente é muito importante a segunda questão sobre os mecanismos de negociação de conflitos é sempre muito difícil porque eles chegam dizendo nós vamos passar então você não tem outra possibilidade a possibilidade que resta é vocês aceitarem no máximo que está permitido hoje a legislação brasileira é mitigação ou compensação de danos mas quando entopem o rio em que a gente pesca como é que vai mitigar como é que vai compensar vai cavar um outro rio se vai pensar em cavar outro rio então constrói um empreendimento onde não tem o rio mas não eles chegam e dizem nós vamos passar e vocês tem que aceitar então não há possibilidade de diálogo nós temos a convenção que a gente tem lutado pelo direito a consulta livre prévia e informada eles querem realizar uma audiência pública em cima de uma mesa enorme às 5 horas da tarde e começam a audiência às 6 e meia e querem que a gente tenha tido a possibilidade de ler 3 mil páginas para poder dizer alguma coisa mas antes de começar a audiência você já tem que se inscrever para dizer sobre o que você ainda nem ouviu então sabe é impossível o Estado trabalha nessa lógica de impossibilitar resolução de conflitos eles querem impor aos seus projetos violentando nossas vidas já disse agradecer repetir agradecer estar aqui essa tecnologia nos permite a gente está se ouvindo está se vendo e desejar que isso seja sendo visto e ouvido com o coração para a gente construir verdadeiramente alianças em defesa da vida em defesa do planeta isso é o desejo e é o meu sentimento de gratidão por estar aqui de a gente poder ver isso muito obrigado obrigado você Roberto seu comentário enfrentar as perguntas e para fechar também então sobre os autores dos ataques e das violências a gente divide no relatório entre o poder público e os particulares poder público é o agente público ou é o governo federal no caso dos direitos indígenas quando ele por omissão negligência ele se nega a fazer a proteção dos territórios e quando ele através do discurso promove a invasão dos territórios que é o que vem acontecendo com o governo Bolsonaro então você tem uma ação propositada do governo federal no sentido de invadir as terras e causar devastação e a depredação tá então primeiro autor segundo autor são os os empresários donos dos grandes empreendimentos econômicos mineradoras madeireiras setores setores que arregimentam garimpeiros empresários da pesca então você tem os segmentos que eles atuam incisivamente para invadir os territórios e dali retirar recursos de forma ilegal se beneficiando portanto disso e nós temos um terceiro que então são as pessoas físicas aí é o fazendeiro é o poceiro é o grileiro de terra aqueles que invadem para extrair benefícios particulares todos esses três eles se servem de agentes que vão agir em nome deles então são capangas pessoas contratadas para atacar comunidades indígenas para espancar para ameaçar para amedrontar então você tem capangas você tem pistoleiros aqueles que vão e fazem praticam o crime amando de alguém então matam pessoas ou espancam pessoas você tem seguranças privadas então por exemplo no estado do Mato Grosso do Sul quem age não é mais pistoleiro como antigamente os fazendeiros contratam empresas de fiscalização e que esses então vão agir vão agir como agentes do fazendeiro expulsando os indígenas espancando contaminando rios e águas onde vão onde as as comunidades bebem ou lavam as roupas então você tem essas forças de segurança que atuam em defesa do do indivíduo do particular e que ataca que agride os indígenas e você tem por fim agora uma nova uma nova roupagem dos violadores que são milicianos né há também contratação por parte de de alguns desses agentes de milicianos para atacarem comunidades indígenas então você tem essas forças todas que compõem os os agentes aqueles que vão praticar a violência tá é isso eu acho que sobre os mecanismos de autoproteção temos algumas experiências positivas especialmente agora no período da pandemia em que os os povos indígenas fizeram uma espécie de cercamento dos territórios para evitar invasões né você tem no Maranhão vários exemplos né lá entre os Guajajara os guardiões da floresta por exemplo é uma autodefesa eles se organizam para proteger o território então eles estão encontrando mecanismos na ausência do Estado quem deveria fiscalizar e proteger é o Estado na ausência do Estado os povos indígenas estão encontrando mecanismos para isso e também a denúncia sistemática aos órgãos né de fiscalização e ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Federal acho que é isso e eu gostaria de por fim agradecer uma vez mais a vocês né por terem nos possibilitado esse diálogo esse debate né queria só dar um testemunho que as falas sempre do Kuntum né e da Zika elas são comoventes porque elas elas refletem o sentimento elas refletem a pessoa que está sendo agredida a pessoa que está sendo violentada isso é importante esse testemunho porque a gente não pode se ater a dados e números a gente tem que saber que atrás desses dados atrás desses números há vítimas há pessoas há comunidades aqueles que são agredidos que não tem direito de ter acesso a água potável o saneamento básico a terra para viver né então é esses sujeitos que estão por trás dos números os números ilustram mas a gente tem que olhar atrás dos números para poder sentir no coração aquilo que a Zika e o Kuntum sentem né muito obrigado pela oportunidade obrigado Roberto todos os sujeitos são importantes também nos acompanhantes então muito obrigado Cristian a perspectiva um pouco da Alemanha e também tu podes falar um pouco da lei de cadeia de suministro e também no chat aparece uma pergunta sobre os compradores de madeira bom Eli essa pergunta sobre os compradores alemães da madeira eu não tenho os nomes se não me engano Bolsonaro avisou que ia liberar esses nomes talvez já liberou eu perdi isso se vocês viram isso por favor me passem essas informações e a gente vai fazer a campanha forte contra essas empresas aqui sobre as possibilidades e desafios e limitações de um futuro lei de responsabilidade das empresas alemães na cadeia produtiva no exterior em alemã é Lieferketengesetz atualmente as empresas de fato fazem tudo voluntariamente a gente precisa de uma lei pelo menos ter um passo porque uma lei ainda depois mesmo se ainda não é abrangente se pode melhorar essa lei e tornar essa lei mais forte então se a gente tiver essa lei que a gente possa primeiro responsabilizar essas empresas também judicialmente que desse o direito às pessoas atingidas e afetadas pelos empreendimentos das empresas alemães tanto na cadeia produtiva quanto na cadeia de fornecedor por exemplo se uma empresa alemã vende uma reto escravodeira ou uma arma por exemplo Marielle foi assassinada com uma arma alemã uma Hegla então deveríamos poder processar essas empresas alemães para essas irresponsabilidades isso já seria um grande avanço eu sei que provavelmente aquela versão da nova lei de responsabilidade das empresas alemãs futura vai ser fraco provavelmente porque o Ministério de Economia alemão quer uma versão vazia junto com a Confederação Nacional da Indústria Alemã e o Ministério de Trabalho o Ministério de Cooperação quer uma versão mais forte e nós sociedade civil queremos uma versão mais forte ainda mas estamos na luta e só para terminar porque o gabinete alemão do governo alemão decidiu semana passada que o parlamento alemão daqui a pouco em algumas semanas meses vai ratificar a convenção 169 da OIT sobre os direitos dos povos indígenas isso seria muito importante que a Alemanha ratificarem isso porque dessa forma poderia ser um sinal do parceiro global estratégico alemã para o parceiro global estratégico Brasil de que o Brasil respeite a OIT 169 e fique na OIT 169 porque Bolsonaro ameaçou de deixar essa convenção então isso seria um passo muito importante e queria agradecer mais uma vez a Zika Roberto Kuntum Verena Stefan e todos vocês presentes e estamos na luta e continuamos muito obrigado obrigada Cristian sim a gente está chegando ao fim do nosso tempo né então bom sem 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 querer ser repetitivo mas eu acho que foi muito importante ter ouvido o que cada um de vocês falou né cada um nas suas especificidades o relatório do cine ele provavelmente Roberto depois você diz se é verdade quando é que vai sair vai sair uma versão em inglês logo mais né e assim que sair o relatório completo a gente pode pedir então para FTCL a Miserior a Fundação Rosa Luxemburgo e os acionistas críticos disponibilizarem a versão em inglês do relatório que já existe no português para quem entende português está no site do CIMI né enfim para inclusive poder ajudar a definir se vocês têm seus parlamentares mandar para seus parlamentares eu acho que essa pressão é importante a pergunta que foi feita aqui várias vezes e que o Cristina até também já tentou responder é de o que a gente pode fazer né muitas vezes isso acontece em conversas como essas né que a gente ouve muitas histórias e isso fica cria uma angústia dentro da gente que a gente tem essa necessidade de fazer alguma coisa né então eu queria dizer assim a Misérior o FTCL a Fundação Rosa Luxemburgo os acionistas críticos têm trabalhado com o tema Brasil há muito tempo estão no Brasil principalmente a Misérior e a Fundação Rosa Luxemburgo há bastante tempo também trabalhando especificamente com organizações e movimentos sociais então eu acho que aproximar entender estar mais perto buscar materiais informações e participar quando possível de campanhas né a gente teve um tempo atrás aqui onde a Alemanha se engajou muito com os movimentos que lutavam contra as violações da construção da hidrelétrica de Belo Monte então existem campanhas que você pode fazer com você e seus amigos né se você tem por exemplo um carro de uma marca você pode chegar para essa marca e dizer que você com um grupo de amigos fazer um abaixo assinado se o teu banco investe como o Cristiano disse se o banco adora do banco investe na Vale vocês podem fazer uma pressão no banco e falar olha eu vou tirar meu dinheiro da sua conta porque eu não gosto que você seja acionista então tem várias tem várias formas e aí eu acho que né os nossos companheiros aí na Alemanha que é misério acionistas críticos FDCL e a própria Fundação Luxemburgo tem como ajudar com informações e com dicas de como vocês podem se engajar mais né agora se quiser se engajar diretamente também com as comunidades indígenas podem apoiar o CIMI podem apoiar a CPT da qual o CUTUM faz parte ou o próprio movimento que não bola né Zika tem várias formas aí de fazer esse apoio também e é isso então por hoje a gente agradece muito a vocês que ficaram até essa hora né que é nove e meia da noite já na Alemanha por aí né Stephanie muito obrigado por ter aguentado aí nesse inverno frio a gente queria desejar para todo mundo para todos nós um bom muita força acho que para quem está no território enfrentando os desafios que são pegam na carne das pessoas né mas também tem essa tem a relação que eu acho que para para os ocidentais o Natal traz que é um pouco a relação com o sagrado e que no dia a dia nos territórios faz parte da da respiração das pessoas né os encantados as encantarias os seres que cuidam eles estão no cotidiano com os indígenas com quilombolas com a população tradicional então acho que quando vocês fizerem as suas celebrações de Natal importante pensar também nessas celebrações da importância que tem essas celebrações para os povos dos territórios das matas das florestas dos rios aqui no Brasil então acho que da nossa parte é isso é que todo mundo tenha um feliz Natal tenha um bom ano novo consiga passar na paz e que esse final de ano traga algumas energias novas porque o enfrentamento da covid da pandemia o ano que vem vai continuar e velhos e novos desafios também né então obrigada de novo a Zika Kutum Roberto Christian Stefan eu queria fazer um agradecimento especial para Camila Abreu e para o Vinícius Mendes que fizeram a tradução muitíssimo obrigado pelo trabalho de vocês eu queria fazer um agradecimento especial também para o Terman Massa que é o nosso companheiro companheiro aqui da técnica que manejou aqui o nosso nosso estúdio né essa conversa aqui e aos outros companheiros da Fundação Rosa Luxemburgo enfim e do FDETSER que participaram aqui nos bastidores com a gente então o nosso muito obrigado e quem sabe ano que vem a gente possa voltar a se encontrar Obrigado Verena por a moderação muito boa Pronto estamos só nós agora Obrigado 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 Obrigado